Sábado de notícias importantes no canal do Nicola, quero contar com exclusividade que Pedrinho escolheu o Atlético Mineiro. Sim, Pedrinho é o mais novo reforço do Galo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre como é que ficou a negociação do Corinthians com o Zenit por Yuri Alberto. Timão vai mandar dois atletas para o clube russo para ter o seu centroavante por uma temporada. Informação importante também sobre o futuro de Gabriel Neves. Ele fica ou não no São Paulo? Falo ainda sobre a tentativa nesse momento frustrada do Botafogo de contratar Rames Rodrigues. O Al Rayan até aceitou, mas pintou um probleminha de última hora. Tem uma história bem maluca de torcedores do Santos na Neo Química Arena ao lado de torcedores do Corinthians para o Clássico desse sábado. Você vai entender tudo daqui a pouquinho. Tem ainda detalhes e informações importantes sobre o mercado da bola. Fala as últimas atualizações para você ficar por dentro de tudo o que está rolando. Beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet, casa de apostas esportivas, que está ao seu lado de segunda a segunda, sempre com boas cotações. O Campeonato Brasileiro nesse domingo reserva jogos bem legais. Havaí e Palmeiras, vitória do Palmeiras pagando R$1,72. Botafogo e Fluminense com empate a R$3,22. Já a vitória do Ceará contra o Atlético Goianiense no Castelão paga R$2,04. E a vitória do São Paulo pagando R$1,56 para cada réu apostado, vitória do São Paulo contra o Juventude. Para não ficar fora dessa não, o xbet é bem simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar. Ah, não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora para o giro de notícias contar que Diego Costa, zagueiro do São Paulo, é o maior ladrão de bolas. O cara com mais desarmes no Campeonato Brasileiro. Foram 22 desarmes e o segundo com mais desarmes na Copa do Brasil, outros 9. Zagueiro super bem avaliado que cresceu bastante de produção a partir da chegada de Rogério Ceni. Bora falar sobre Robert Renan, zagueiro de só 18 anos de idade do Corinthians, que já está na mira do Borussia Dortmund e de dois clubes ingleses. Ele será titular na partida contra o Santos nesse sábado na Neoquímica Arena. Bora falar também que o Vasco não desistiu de jogar contra o esporte no Maracanã, apesar da recusa do consórcio Maracanã. Essa recusa se deu também por conta da participação no Flamengo. O que o Vasco fez? Levou o caso à justiça contra o Flamengo e está exigindo as mesmas condições praticadas para o Fluminense que tem no Maracanã o seu estádio. Para fechar o giro de notícias, contar que Anselmo Góes, colunista do jornal O Globo, informou nesse sábado que Rodolfo Landim, presidente do Flá, tem uma reunião na semana que vem com o prefeito do Rio, o Eduardo Paes. E o motivo do encontro é a discussão sobre um projeto de construção de um estádio no Parque Olímpico. A curiosidade é que recentemente essa história vazou e o Flamengo fez questão, através de uma nota oficial, de desmentir o assunto e agora está retomando as conversas? Hum, está esquisita essa história, né? Quero falar agora sobre um jogador equatoriano oferecido para o Flamengo. Trata-se de Fernando Gaibor, volante da seleção equatoriana, tem 19 jogos e 2 gols pela seleção nacional. Ele vive os últimos meses do contrato no Independiente, deu vale o vínculo, termina em dezembro. E o empresário do atleta procurou os representantes do Flamengo para dizer que ele tinha a intenção de jogar no Flá. Não houve grande manifestação no Flamengo, mas a ideia do Gaibor, depois do não acerto com o Flamengo, é se encontrar ou fechar um clube para ele no futebol brasileiro. Atleta de 30 anos de idade, revelado no Emelec, passagens pelo Independiente da Argentina, já esteve em outro time no Equador, e faz sucesso com a camisa do Del Valle desde 2021. Pedida salarial de 1 milhão de dólares por temporada, isso equivale a mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais, 400 mil por mês, informação divulgada pelo site Goal. Você contrataria o Gaibor para o seu time do coração? Acho que pode ser um jogador interessante, especialmente se não houver custo para a aquisição dos direitos econômicos. Bora falar sobre o futuro de Gabriel Neves, volante uruguaio, que está no São Paulo por empréstimo até 31 de dezembro. Na última sexta-feira me perguntaram durante o programa do Nicola se ele fica ou não. A resposta é, vai depender do Gabriel Neves. A curiosidade é que recentemente o volante procurou os dirigentes do São Paulo para pedir para se transferir. A justificativa foi a seguinte, ele tem a intenção de jogar a Copa do Mundo, e acha que a sua única chance de ser convocado pela seleção uruguaia é se estiver jogando de forma regular, algo que não vinha acontecendo no São Paulo. A curiosidade é que desde que rolou esse papo, ele passou a ter mais oportunidades. Na última quinta-feira, na vitória por 1x0 contra o Palmeiras, Gabriel Neves fez seu melhor jogo com a camisa tricolor, foi inclusive o principal atleta entre todos os jogadores em campo. Diante desse cenário, cresce a chance de o São Paulo tentar a compra em definitivo do jogador. Gabriel Neves que chegou por empréstimo, 300 mil dólares, e se quiser comprá-lo em definitivo, o São Paulo vai precisar desembolsar mais 1,7 milhão de dólares, com pagamentos previstos em três anos. Uma curiosidade, Gabriel Neves havia rescindido seu contrato com o Nacional do Uruguai, e esses 300 mil dólares são pagos a empresários do próprio Gabriel. Se quiser comprar o jogador, o São Paulo também vai ter de se acertar com o próprio atleta. Bora mudar de assunto e falar a respeito de uma história bem esquisita, que se confirmar, vai ser interessante. O jornalista Guido Bortolomaze trouxe a informação nesse sábado de que Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, e Torcida Jovem, principal organizada do Santos, se uniram para um protesto contra o veto às torcidas no futebol paulista. Não sei se você sabe, mas quando tem clássico por aqui, somente a torcida do time mandante vai ao estádio. O que a Jovem e a Gaviões fizeram, de acordo com o Bortolomaze? Vai haver a presença de 400 torcedores santistas da Jovem, entre torcedores da Gaviões da Fiel, na Neoquímica Arena, para torcer pelo Santos no estádio. Confesso que levei um susto. Li e reli a notícia umas três vezes para ver se eu não estava ficando doido. Esses torcedores, de acordo com o Bortolomaze, não estarão vestidos de santistas, e eles vão estar descaracterizados, mas vão poder assistir a partida do estádio. Estou muito curioso para saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha desse protesto? Não sei se vai sair do papel, tá? Estou curioso, o jogo é daqui a pouquinho, depois a gente repercute caso de fato ocorra. Mas seria um protesto diferente, chamativo, e espero que ocorra tudo bem. Enfim, eu gostei. Eu acho maluco, mas eu gostei, especialmente se os caras conseguirem torcer de forma harmoniosa e sem briga. Mas quero saber muito a sua opinião, uso espaço para comentários e opinião. Fechado? Bora falar agora sobre o Botafogo. Já havia contado para vocês ao longo da semana que o John Textor fez uma proposta de 5 milhões de euros para a contratação de Rames Rodrigues, atleta que pertence ao Al-Hayant. De acordo com o jornal do Qatar, o Al-Hayant topou a oferta do John Textor. Aceitou 5 milhões de euros para se ver livre do Rames Rodrigues, atleta colombiano de 30 anos de idade, que já foi um dos destaques de Copa do Mundo, já jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique, entre outros clubes. O problema é que a história não foi à frente, porque, num primeiro momento, o Rames recusou a proposta do Botafogo. A ideia do colombiano é voltar à Europa para jogar em um time de ponta, ter a chance de participar da Champions, ou, no pior das hipóteses, na Liga dos Campeões. Não, Liga dos Campeões não, na Liga Europa. Se não houvesse acordo com nenhum clube com essas características, aí sim, somente mais para frente, ele toparia jogar no Botafogo. Então, nesse momento, o Fogão vai ter duas alternativas. Ou desiste da contratação do Rames, ou vai ter de aguardar por mais alguns dias até que ele tome sua decisão. Vale a pena esperar? Será que o Rames seria o meia ideal para o Botafogo no segundo semestre? Como a janela de inscrições por aqui só reabre em 18 de julho, acho plausível que o Textor aguarde um pouquinho para tentar ver os desdobramentos dessa história. Bora falar agora sobre informação exclusiva. Pedrinho aceitou a proposta do Galo e é o mais novo reforço do Clube Atlético Mineiro, se juntando a Pavon, Gemerson e Allan Kardec, quarto reforço do Atlético nessa janela de contratações, todos chegando de graça. Pedrinho tinha uma proposta do Lille da França, mas optou pelo Atlético diante de todo o movimento feito por atleticanos nos últimos dias. Rodrigo Caetano ligou incessantemente para o empresário dele, o Will Dantas, para demonstrar interesse. Ricardo Guimarães, que é um dos quatro R's, um dos principais investidores do Galo, também deu todas as garantias ao Will Dantas que o Pedrinho e o próprio Will terão seus pagamentos absolutamente em dia durante o período em que estiverem por empréstimo no Atlético. Turco Mohamed, pelo menos quatro ligações para demonstrar o quanto ele quer contar com o Pedrinho no time. E o Arana, lateral esquerdo, parceiro do Pedrinho, da época do Corinthians, também fez contato com o jogador dizendo que o grupo o espera de braços abertos. Diante desse cenário, o Pedrinho disse não à oferta do Lille. O Lille estava disposto a pagar 14 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus. O Will Dantas e o Pedrinho descartaram a oferta do clube francês e vão assinar nas próximas horas com o Atlético empréstimo de uma temporada, empréstimo sem custos. O Atlético arca apenas com os salários do atleta, algo na casa dos 2 milhões de euros ou 11 milhões de reais por temporada. Se a gente dividir por 13, os 12 meses mais o 13º, o custo do Galo vai ser de aproximadamente 850 milhões... Perdão, 850 mil reais. Se o Galo quiser comprá-lo, vai ter de negociar essa possibilidade de aquisição mais pra frente. Baita reforço, jogador que chega pra atuar como meio campista centralizado e pra auxiliar o Nátio Fernandes na tentativa do Galo de voltar a ser supercampeão em 2022. Gostou do nome? Use o espaço pra comentários e diga o que você pensa sobre o assunto, beleza? Bora falar agora sobre Yuri Alberto Corinthians e mais dois atletas incluídos no negócio. Cheguei a contar pra vocês ontem que tava muito perto de o Yuri virar jogador do Corinthians. Isso, de fato, vai acontecer. O anúncio deve ser feito nesse sábado, no máximo no domingo. Mas com uma mudança importante. O Zenit, ao longo da sexta-feira, exigiu uma compensação do Corinthians pra liberar o Yuri Alberto. O Corinthians disse que não tava disposto a colocar dinheiro. Foi aí que surgiu do Zenit a ideia de troca de jogadores. E o Fernando Garcia, que esteve no início da semana em São Petersburgo pra conversar com os dirigentes do Zenit, sugeriu pros dois clubes que o Mantua, meia atacante, e o Ivan goleiro fizessem parte dessa composição, dessa troca. O Zenit gostou da ideia e sugeriu ao Corinthians que num primeiro momento relutou em relação ao Mantua, mas no final das contas acabou acertando. Aceitando. Como é que ficou então esse pacotão? O Yuri Alberto joga por empréstimo de uma temporada no Corinthians, sem custos, enquanto o Corinthians manda para o Zenit pelo mesmo período, também por empréstimo o goleiro Ivan e o meia atacante Mantua. já existem a partir desse acordo valores fixados para os direitos econômicos de cada atleta. Se o Corinthians quiser ficar com o Yuri Alberto em definitivo já sabe que vai precisar desembolsar 20 milhões de euros. O valor para a aquisição do Ivan vai ser de 5 milhões de euros, do Mantua de 15 milhões de euros. Tudo já estabelecido, definido, caso as partes se interessem daqui a um ano na aquisição do atleta em definitivo. Isso pode acontecer com a compra de forma direta. Por que esse trâmite é bom para o Corinthians apesar de perder o Ivan e o Mantua? Cada clube pelo mundo só pode contar com dois atletas contratados por conta daquela questão do conflito no leste europeu. O Corinthians já tem o Maicon que chegou graças ao acordo do Maicon com o Shakhtar. Com a chegada do Yuri Alberto o Corinthians já esgotaria sua cota de dois atletas e o Balbuena por exemplo não poderia ser um terceiro reforço. Diante desse cenário com uma compensação ao Zenit o Corinthians contrata o Yuri Alberto e mantém uma vaga aberta para atletas do leste europeu. O Balbuena pode ser contratado já havia trazido essa informação para vocês. Antes de encerrar só mais um detalhe importante o Yuri Alberto não poderá ser inscrito na Libertadores da América para enfrentar o Boca Juniors. O prazo de inscrições já se encerrou na sexta-feira o Yuri só vai ter condição de atuar no Brasil a partir de 18 de julho. Isso significa que se o Corinthians passar pelo Boca ele vai ser inscrito para as quartas de final será inscrito também para as quartas de final da Copa do Brasil e para todo o restante do Campeonato Brasileiro. Gostou da troca? Vem o Yuri vai o Mantuan e o Ivan? Gostaria de saber a sua opinião usa o espaço para comentários não esquece de deixar like de se inscrever no canal aquela coisa toda. Abraço tchau!